Cara, o vídeo dos macaquinhos no espelho, você falou de se enxergar. Se enxergando e se entristecendo, é o nome da pessoa. Caio, desde quando comecei a ouvir o evangelho verdadeiro, começou em mim um autoconhecimento. Comecei a me enxergar, a ver as minhas maldades, meus pensamentos e desejos mais mesquinhos. Então consegui me enxergar como o pecador que sou. E sei que não devo parar aí e ficar mergulhado em culpa, mas crer na graça de Deus. Porém, não tenho conseguido viver livre das minhas próprias idiotices. Eu te ensino os meus maus, mas eu não consigo ficar livre deles. Me dê uma palavra, eu preciso entender o equilíbrio entre confiar em Deus, mas não ficar de braços cruzados. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Eu confio em Deus e essa confiança me dá pacificação, tranquilidade. Mas não me produz imobilismo, nem paralisia, nem pretexto para uma atitude procrastinadora ou preguiçosa na existência. A graça de Deus me tira ansiedade, mas me energiza para o trabalho. A graça de Deus tira de mim a pulsão que, em razão da qual, eu acabo me sentindo culpado toda vez que as tais pulsões me entregam. Me entregam, mas ao mesmo tempo, ela não retira esse peso de condenação para criar nenhum tipo de autoindulgência, de entrega da gente, como se agora a diferença que a graça de Deus fizesse é que a gente pudesse viver as mesmas coisas sem se sentir mais culpado. O que não é o caso? O erro é o erro. O pecado é o pecado. No evangelho, eu aprendo apenas que eu não sou salvo por mim mesmo. E nem é a minha capacidade de ser um ser 100% obediente à lei, o que ninguém é, nem por fora, nem por dentro, mas mesmo quando a gente seja por fora, obediente a qualquer que seja a lei, ela não tem esse poder de salvação, ela não nos perdoa, ela não é medianeira, ela só tem o poder do julgamento, só tem o poder da acusação, ela não salva, ela só comprova a minha perdição, demonstra e explica. O evangelho não me deixa aí, paralisado aí. Ele retira essa condenação, quando eu creio que Jesus pagou, porque eu não podia pagar e está consumado, ao mesmo tempo, meu amigo, em que essa mesma gratidão por ter sido perdoado, é o que se torna o poder, a emulação, a turbina, que me move adiante, que me põe a caminho. Se eu não tiver isso em alteração dentro de mim, se eu ficar apenas com uma certa compreensão intelectual do evangelho, mas eu não tiver a experiência existencial do coração grato e constrangido, eu não vou nunca aprender a andar sadia, serena e equilibradamente em uma vida praticamente que vai acontecendo cada vez mais sem tropeços. Você já leu o meu livro Sem Barganha Escondeu? Ele é acerca desse conflito, de não saber se equilibrar entre uma coisa e outra. Como eu falei aqui, largamente, essa semana, sobre aquele, mostrei a imagem daquele cavalo, você lembra? Que tiraram a carroça dele. E o que foi que o cavalo fez, em primeiro lugar? Ele foi e começou a rolar na grama, a esfregar as costas, que ele não se sentia livre, sabe, Deus, há quanto tempo. O peso daquela carroça que impostou o texto, disse que se tratava de um animal já de uma certa idade, puxando o peso. Está aí. Quando tiraram o peso, tiraram a carroça, a primeira coisa que deu foi vontade de fazer um deita e rola, né? É o que acontece com o cara que está anos debaixo do peso, da lei, da religião, do não pode, da culpa, da neurose, da paranoia, da carroça religiosa. Aí você vem, tira a carroça do cara, ó, tirou a carroça, logo, logo, o bicho diz, e deu, vou deitar e rolar. Aí tem essa fase, né? Muito comum aqui, o sujeito sai daquela opressão religiosa, pensa que entendeu a graça de Deus e não entendeu ainda. Ele entendeu que um pedaço, uma dimensão, você está livre. Mas não é para ficar agora deitando e rolando, deitando e rolando a vida inteira. A gente vai passar dessa fase, a pessoa aprende a ficar de pé, a prosseguir, mas quase todo mundo, quando começa a pensar que entendeu, a primeira coisa que faz é dizer, não, isso aqui está fora, não quero mais. Mas não entendeu ainda. Entendeu só o que não é, mas não entendeu ainda o que é. A maioria de vocês ainda está nessa, de terem entendido o que o Evangelho não é. Mas a maioria ainda não entendeu, e muito menos pratica o que o Evangelho é. Agora chegou a hora de praticar o que o Evangelho é. E essa prática não vem só de discernimentos mentais, do que eu faço ou não, vem de decisões. de entregas. Entregas desapaixonadas, entregas desemocionalizadas, entregas desromantizadas, não tem que se esperar. Você era pentecostal? Você esperava, contava muito com uma emoçãozinha, para dar uma colaboração? Uma cócega, algum negócio que passasse por você? Aí era sinal de que quem sabe você deveria ir? Então não esqueça isso. Isso também não tem nada a ver com Deus. Quando acontece é gostoso. Quando não acontece, nada mudou. Eu tomo as decisões acerca da verdade que eu sei, que eu conheço e ando nelas. Com arrepio, sem arrepio. Com emoção, sem emoção. Romanticamente ou não. Então eu decido todo dia e ando, ando. Quanto mais eu decido e ando, mais eu vou me tornando o capitão espiritual da minha alma. E mais eu vou fortalecendo a propensão na direção da lei da vida, que vai me dando um senhorio, uma maestria gradativa sobre paixões da carne, emulações da carne. Mas é fortalecendo o espírito que eu venço essas coisas. Não é só porque eu compreendi algum conceito sobre o evangelho que na prática eu vou manifestar a vitória sobre isso. Uma coisa é saber o que o evangelho não é. Eu vejo que milhões de pessoas estão começando a entender. Agora é começar a entender o que é evangelho. Como é vivê-lo. Com integridade. Ele nos salva da lei e também nos salva do polo da libertinagem. E nos ajuda a andar equilibrada e serenamente. É isso que você vai entender no meu site, na leitura dele. É impossível não entender. É isso que você vai entender na leitura do Novo Testamento de Carreirinho. É isso que você vai entender no meu livro Sem Barganhas com Deus. E nesses caminhos do discípulo 1, 2, 3 e 4. Eu gostaria muito que você comprasse os 4 e lê-se, lê-se, lê-se. Porque é um guia existencial, psicológico, neotestamentário, profundo de como fazer essa viagem para a qual nós somos chamados. Dê-se esta ajuda e você ajudar-se-á. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto